A superfície terrestre tem 510 quilômetros quadrados de área e mais de dois terços dela estão cobertos de água. Até hoje a maior parte dos nossos oceanos e mares continua inexplorada. Sabemos mais sobre os segredos e enigmas da superfície lunar do que sobre as águas do nosso planeta. Da mesma forma que os OVNIs são avistados em nossos céus, os OSNIs, ou objetos submarinos não identificados, são avistados em nossos oceanos. O OSNI é um OVNI que também se locomove na água. Provavelmente, OVNIs e OSNIs são a mesma coisa. Um OVNI se torna um OSNI quando passa para o meio aquático. Explore conosco os mistérios inéditos deste curioso tipo de OVNI. Seria ótimo se a marinha nos revelasse todos os OSNIs que tenha observado. Sem dúvida é possível existir um veículo subaquático com velocidade supersônica. Considera-se que a cidade perdida de Atlântida seja uma base secreta para os OSNIs. A lenda de Atlântida sugere que essa base exista atualmente. Sabe-se que Cristóvão Colombo registrou uma observação de OSNI em seu diário. Viram-no subindo e descendo durante a noite. A única ocorrência OSNI documentada pelo governo aconteceu em Nova Escócia, na costa do Canadá. Na noite de 4 de outubro de 67, um OVNI foi avistado planando sobre as águas de Shag Harbor. De repente, ele se inclinou e arremeteu na direção da água, produzindo uma luz forte e um som de explosão. De acordo com pesquisadores, os OVNIs das profundezas continuam se escondendo nas águas inexploradas da Terra. Será que eles apenas nos visitaram? Ou será que continuam aqui? Arquivos extraterrestres OVNIs das profundezas Este é o canal de Santa Catalina, um braço de 41 quilômetros do Oceano Pacífico que separa a cidade de Los Angeles da Ilha Catalina. Segundo os experts, estas águas, que em alguns pontos são tão profundas quanto à altura do Monte Everest, podem ocultar alguns dos mistérios mais sombrios do mundo. O que vocês estão vendo é um objeto voador não identificado. Isso não é montagem, é real. Essa imagem foi feita por Lillian Hansen quando filmava a Ilha Catalina de um helicóptero. Ultimamente, o aumento no número de observações de objetos submarinos não identificados, ou OSNIs, mergulhando e emergindo do canal, tem preocupado os moradores do local e os pesquisadores. Essa região é muito rica em atividade extraterrestre. Já cobri provavelmente uns 200, 300 casos de OVNIs que voavam sobre as montanhas ou sobre a água daqui. É uma área imensa. Preston Dennett é o autor de UFOs Over Califórnia. Ele investiga a atividade extraterrestre nesta área há quase 20 anos. Houve uma grande onda de observações na região da montanha Santa Mônica em 14 de junho de 92. As testemunhas viram um total de 200 objetos. E o interessante é que eles provinham de baixo. Normalmente, quando alguém avista um OVNI, ele surge nos céus como uma estrela que só depois começa a descer. Aqui eles vieram de baixo para cima. 14 de junho de 1992. 22 horas e 24 minutos. Por quase dois minutos, as águas do Oceano Pacífico explodiram em luz, enquanto centenas de naves brilhantes em forma de disco foram vistas voando para fora do mar em conjunto. Tal como em outros eventos similares, as naves emergiram do Pacífico em quase total silêncio. Depois planaram por um momento e logo após arremeteram em direção ao espaço. Até no distante distrito de Malibu, a polícia recebeu telefonemas que relatavam o incidente. A seguir um telefonema real que foi dado naquele dia. Gabinete do xerife de Lost Hills. Alguém ligou para contar sobre algo estranho essa noite? Ah, você poderia ser um pouco mais específico? Que tipo de coisa estranha? Luzes. Luzes? Sim. O que aconteceu com você exatamente no caminho de casa? Estou com vergonha de contar, porque você vai achar que estou louco. Nós vimos o que parecia ser uma luz brilhante nos céus. Entendo. Pelo barulho, não era um helicóptero? Pode acreditar. Nunca fiquei tão assustado antes em minha vida. Segundo Dennett, o incidente também foi relatado para a guarda costeira de Long Beach, que nega ter recebido uma ordem de busca. O evento de 1992 foi o segundo a ocorrer em Los Angeles em quatro anos. Na manhã cinzenta de 7 de fevereiro de 1989, mergulhadores, sonares de navios e pessoas que estavam na costa avistaram um objeto não identificado, comprido e escuro, emergir do Pacífico. Por 90 segundos, o OSNI planou rente à superfície e, em seguida, ejetou uma dúzia de objetos menores e bastante rápidos. Um minuto depois, a nave submergiu. O último sinal captado via sonar indicava que ela seguia em direção ao canal de Santa Catalina, quando desapareceu. Dúzias de objetos foram avistados da costa de Marina del Rey. Os OSNIs ejetavam naves menores com mais ou menos seis metros de diâmetro, que foram vistas navegando sob a superfície do oceano. E elas também entravam e saíam da água. Tal como o incidente de 1947 em Roswell despertara a curiosidade mundial sobre os discos voadores, os acontecimentos próximos a Los Angeles deram início a uma onda de pesquisas sobre as ameaças e o potencial dos tais OSNIs. Os oceanos cobrem 70% do planeta Terra. Eles escondem muita história e muitos mistérios. É bem possível que exista uma sociedade de criaturas, de seres inteligentes e evoluídos, vivendo nas profundezas. Porque eles têm essa capacidade e porque ninguém chega lá. É fascinante pensar sobre os OVNIs subaquáticos, porque eles podem saber muito mais sobre o nosso planeta do que eu e você. A capacidade que um OSNI tem de se multiplicar ou de se dividir em partes é única. Houve um caso impressionante que ficou conhecido como o evento do Golfo Nuevo. No dia 8 de fevereiro de 1960, a Marinha Argentina detectou dois objetos não identificados parecidos com submarinos em suas águas. De repente, de acordo com os relatos, o SONAR indicou que os objetos subaquáticos começaram a se subdividir e a alçar voo a partir da água. Contato do SONAR 158, 191 metros. Contato do comando 158, 191 metros. Em 1960, a Marinha Argentina detectou dois submarinos gigantes que, inexplicavelmente, se multiplicaram em seis outros submarinos. Os argentinos não conseguiram capturá-los nem destruí-los porque as naves simplesmente desapareceram. O caso chegou a atrair a atenção dos oficiais mais antigos da União Soviética. Nikita Khrushchev, líder da União Soviética na época, ficou tão intrigado com a história que enviou seu auxiliar diplomático à Argentina para descobrir o que estava acontecendo. Enquanto alguns pesquisadores alegam que estes objetos podem não passar de submarinos militares disparando torpedos, outros argumentam que os submarinos não eram capazes de disparar seis ou mais torpedos em 1960. O livro de 1970, Invisible Residents, escrito pelo pesquisador Ivan Sanderson, foi o primeiro a analisar o fenômeno OSNI. Ele revela outra característica interessante do comportamento OSNI. Em março de 1963, um submarino americano em exercício navegava conforme programado a 160 quilômetros da costa de Porto Rico. Subitamente, um submarino se desvia da rota prevista depois de detectar um objeto estranho que navegava na velocidade de 270 quilômetros por hora. Os oficiais ficaram impressionados. O OSNI viajava a uma profundidade de 6 mil metros. O som que o objeto emanava indicava que possuía um único motor e navegava a 6 mil metros de profundidade. O máximo que um submarino típico suporta descer são 2 mil metros. Então, o que quer que fosse aquele objeto, utilizava uma tecnologia superior à dos submarinos da época e até à dos atuais. A embarcação foi rastreada por quase 4 dias por todo o grupo. O objeto acelerava a velocidades impossíveis e depois parava e descansava, permitindo que a marinha continuasse a rastreá-lo. Relatórios sobre este evento foram enviados à sede da frota St. Grant, em Norfolk, na Virgínia. Entretanto, não houve uma conclusão oficial a respeito do que foi detectado pelo sonar naquela tarde. De acordo com os relatos, o sonar da marinha perdeu o sinal da embarcação depois da meia-noite do quarto dia e nunca mais o reencontrou. Ninguém construiu uma teoria sobre como algo poderia ser tão rápido. Temos relatos sobre OSNIs entrando e saindo do mar, mas não temos nenhum dado técnico. Discos voadores que estão nos céus, as pessoas conseguem ver, mas o que está debaixo d'água, quem vê é a marinha, e a marinha não nos conta o que vê. Inflando um enorme balão a bordo do navio USS Norton Sound, a marinha se prepara para estudar os pretensos raios cósmicos no Oceano Pacífico. Esta é a novidade. Uma segunda consideração esclarece o mistério dos ditos discos voadores. São estes imensos balões de 30 metros de diâmetro capazes de subir a 30 quilômetros de altitude que foram confundidos com as tais naves. Dizem que em grandes altitudes esses gigantes alongados ficam planos como discos. Fim do mistério. Mas continuavam a chegar relatos ao redor da Terra. Em 11 de novembro de 1972, a imprensa internacional começa a divulgar outro caso extraordinário. Um objeto muito veloz parecido com um submarino foi captado pelo sonar no Fjord Sone, na costa da Noruega, e foi perseguido pela marinha daquele país por duas semanas. Uma frota de navios e de helicópteros caçadores de submarinos foi organizada para encontrar o objeto. Em 20 de novembro de 1972, o Osney foi visualizado pela primeira vez. Foi descrito como um objeto imenso e silencioso em forma de charuto. Um navio da marinha prontamente disparou seus tortedos contra ele. Um navio realmente o avistou na superfície e o torpediu. Só que o objeto submergiu. Apesar de todos os artigos se referirem ao objeto como se ele fosse um submarino, ninguém identificou a embarcação. Depois de rastrear o objeto por quase duas semanas, a marinha executa um plano para bloquear o Fjord e capturar o Osney. Eles tentaram bloquear o Fjord para que nada pudesse entrar ou sair. Mas mesmo assim, depois de 15 dias, o objeto desapareceu. É por isso que acho que o veículo que foi rastreado pela marinha não era um submarino, mas sim um Osney. A seguir, teriam Cristóvão Colombo e seu pessoal avistado Osnes entrando e saindo do Atlântico em 11 de outubro de 1492? Um antigo caso remonta à época de Colombo em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria. 11 de outubro de 1492, 22 horas, uma noite calma e quente. Cristóvão Colombo e seu pessoal navegavam vagarosamente por entre as partes mais profundas do Atlântico e do Triângulo das Bermudas. Abaixo deles, a profundidade chegava a 6 quilômetros. De repente, luzes incomuns foram vistas brilhando no fundo do oceano. O antigo caso remonta à época de Colombo em 1492, antes do descobrimento da América. E tudo se passou no Santa Maria. O nome dessa pessoa era Gutierrez. Ele estava no Santa Maria com Cristóvão Colombo, e avistou um objeto em forma de disco emergindo da água. Um flash de luz com um brilho diferente de tudo o que se conhecia na época, subitamente saltou do mar em direção aos céus, assustando Colombo e sua tripulação de 120 pessoas, distribuídas na frota espanhola de três navios. Em menos de cinco horas depois, eles viriam a descobrir o novo mundo. Cristóvão Colombo mantinha um diário em seu navio, e ele descreveu o que poderia ser interpretado como um fenômeno OVNI. O que eles viram, de acordo com o que está escrito, foi como a chama de uma vela que subia e descia durante a noite. Não tinha como ser uma fogueira na costa, pois estava muito além do horizonte. Este possível incidente OVNI é mais do que uma lenda. Pela primeiríssima vez, o texto original do diário de Colombo foi disponibilizado para o History Channel pelos arquivistas da Universidade Fordham, que detém uma cópia rara, escrita à mão do diário. O acontecimento de 11 de outubro de 1492 não foi o único. Durante a viagem de dois meses, consta do diário de Colombo o registro de incidentes peculiares, incluindo aparições inexplicáveis e ocorrências incomuns nos céus. A seguir, uma anotação de 10 de setembro de 1492, na metade do caminho da viagem. A tripulação do Nina afirma que avistou dois tipos de pássaros. Mas estas aves nunca se afastam mais do que 25 léguas da Terra. Anotação de 11 de setembro de 1492. Avistei um grande fragmento do mastro de uma embarcação de aproximadamente 120 toneladas, mas não consegui içá-lo. Registros de 17 e 20 de setembro indicam que estrelas ou outras luzes desconhecidas moviam-se nos céus. Uma estrela saía de seu lugar, mas os outros pontos brilhantes não. E a infame anotação de 11 de outubro. Às 22 horas daquela noite, o almirante viu uma luz enquanto estava no convés. Chamou Pedro Gutiérrez, contou-lhe o que vira e pediu a ele para olhar na mesma direção. Pedro assim o fez e viu a luz. O almirante a avistou outras duas vezes. Ela parecia a chama de uma vela subindo e descendo. É possível que esses estranhos eventos registrados durante a viagem náutica mais marcante da história sejam resultado de embarcações extraterrestres que acompanhavam a frota de Colombo? Alguns sugerem, entretanto, que qualquer interpretação ou racionalização que se faça sobre o diário de Colombo não corresponde à verdade. Se Cristóvão Colombo viu um objeto estranho sair da água, voar ao redor de seu navio e desaparecer, por que ele não contou isso a ninguém? Porque o teriam julgado louco e o prendido instantaneamente, é claro. Um dos mais antigos relatos sobre osnis vem de 329 a.C. Depois de avistar objetos comparados a escudos brilhantes que voavam em meio às águas do rio Chajartes, na Índia, Alexandre o Grande estava tão convencido de que vira naves extraterrestres que passou os seis últimos anos de sua vida procurando por elas em um sino de mergulho, o primeiro submarino do mundo. Alguns pensam, entretanto, que as aventuras subaquáticas de Alexandre tinham um objetivo maior, encontrar e conquistar um único reino que o seduzia, Atlântida. Atlântida surge pela primeira vez na literatura histórica, através dos diálogos de Meus e Crítias de Platão. Os deuses incomodados com a atitude dos atlantianos decidiram destruir Atlântida. Em um dia e uma noite, eles a atacaram com um cataclisma e ela afundou. Até hoje, pesquisadores cogitam se a Atlântida não poderia ser um centro de atividade OSNI. Sem dúvida, a lenda de Atlântida se baseia em um conhecimento, provavelmente já esquecido, sobre uma civilização subaquática secreta. A suposta localização de Atlântida no Mediterrâneo seria conveniente para os OSNIs, pois dali eles poderiam monitorar as civilizações humanas e suas rotas náuticas entre a Ásia Menor, Roma e Atenas. O Mediterrâneo foi o berço das antigas civilizações. Os comerciantes fenícios viajavam entre o Oriente Médio e a Grécia através dele. Se houvesse uma civilização extraterrestre ou primitiva, que quisesse disseminar sua mitologia pelo planeta, o Mediterrâneo seria uma base natural e estratégica para isso. Não sei se Platão se referia aos OSNIs quando mencionou a Atlântida, mas acredito que havia pessoas que deduziram que a Atlântida era real, que ela se localizava no Atlântico e que estava escondida nas profundezas desse oceano. Os atenienses antigos, contudo, não foram os primeiros a registrar histórias sobre objetos não identificados nos oceanos. Os expertos acreditam que os egípcios antigos podem ter até registrado observações em seus hieróglifos. No Egito Antigo, no templo da cidade de Abidos, alguém fez uma inscrição, um desenho de um submarino. Há também um desenho de um objeto que parece um helicóptero. Quem os teria feito? Como os egípcios antigos conheceriam esses objetos? Não fazemos ideia. Um dos casos europeus mais antigos é uma série de relatos de observações ocorridas no século XI. Um dos casos mais antigos que pôs no site se remonta ao ano 1067. Tem a ver com os camponeses, que viram algo flamejante nos céus. O objeto desceu até a terra, iluminou o campo, depois decolou e desapareceu no mar. Cal Find estuda o fenômeno OSNI há quase uma década. Seu site na internet, wateryufo.net, tem um arquivo com mais de 900 relatos atuais e históricos sobre OSNIs. Segundo Find, um dos primeiros casos do século XX foi descrito detalhadamente pelo Philadelphia Inquirer, em 1º de agosto de 1904. De acordo com o jornal, um navio cargueiro inglês, o Moican, a caminho da Philadelphia, foi envolvido por uma estranha neblina metálica que brilhava como fósforo. Descobri recentemente que o caso é muito mais complexo e assustador do que parecia ser. O capitão e a tripulação confirmaram que um objeto veio do oceano e que uma nuvem brilhante envolveu o navio. Não era um meteoro caindo, mas algo que saíra do mar. Conforme a nave se aproximava da embarcação, o capitão tentava distrair a tripulação para dissipar seu medo. Eles não conseguiam tirar nada do lugar enquanto a nuvem envolvia o navio. O jornal também afirmou que durante o evento a bússola do navio girava com a velocidade de um motor elétrico e que os marinheiros não conseguiam mover objetos de metal que estavam no convés magnetizado. Ainda no artigo, há uma fala de Irk Bart, capitão do Moican, afirmando que o fato poderia ser confirmado por toda a tripulação. Mas talvez o incidente mais impressionante em termos de OSNIs, de acordo com os experts, seja um caso canadense de 1967. O caso de Shag Harbor é o mais importante que já foi documentado. O OVNI se locomoveu sob a água e um segundo OVNI se juntou a ele. A seguir, visitamos Shag Harbor no 39º aniversário desta ocorrência OSNI crucial. Em 4 de outubro de 1967, as luzes estavam ali na água, bem atrás de mim. 39 anos atrás, em 4 de outubro de 1967, por volta das 23 horas e 20 minutos, algo aconteceu em Shag Harbor, que se tornou memorável nos anos seguintes. A noite de 4 de outubro de 1967 ficou conhecida como a noite dos OVNIs entre os pesquisadores do assunto. O incidente de Shag Harbor marcou a data em definitivo. Chris Stiles e Don Ledger passaram a última década pesquisando o incidente OSNI de Shag Harbor. O caso, largamente divulgado no Canadá na ocasião, foi totalmente esquecido nos anos subsequentes. No entanto, o livro lançado pela dupla em 2001, Dark Object, reabriu o caso e lançou nova luz às inúmeras observações de OSNIs daquela noite e das semanas seguintes. A razão pela qual o incidente de Shag Harbor se sobressaiu e eclipsou a importância das outras observações de OVNIs, deveu-se ao fato de algo ter descido dos céus e entrado na água com muita luminosidade e barulho. O interessante é que no início ninguém associou o fato aos OVNIs. Muitos telefonemas foram dados imediatamente à Polícia Real Canadense mais próxima. E neles as pessoas diziam que tinham visto luzes ou que um avião podia ter caído no mar. A preocupação e o interesse eram no sentido de procurar por sobreviventes. Ninguém mencionou um OVNI. Eu não estou surpreso por ter visto coisas nos céus naquela noite. Por toda a Nova Escócia, naquela hora houve muitos e muitos comentários sobre OVNIs. Logo depois da curva está Shag Harbor. Foi ali que as pessoas se reuniram e observaram o que quer que tenha acontecido há 39 anos. Todo ano, Ledger e Stiles fazem uma viagem de aniversário a Shag Harbor para encontrar com Norm Smith, uma das três testemunhas sobreviventes. Está vendo aquela ilha? É ali que tudo aconteceu. Foi lá que nós vimos a luz dentro da água. Sim, senhor. Como tem passado? Tudo bem. Tudo na mesma. Nós três ficamos no gramado observando as luzes. Eventualmente elas começaram a se mover em nossa direção e depois a remeteram contra o solo. Pensamos que era um acidente de avião. Então, pegamos o carro do meu pai e viemos até este ponto, ao lado da árvore irlandesa. Quando chegamos aqui, havia mais umas dez pessoas. Observamos as luzes na água por uns dois ou três minutos, até que elas desapareceram. O que aconteceu depois é incontestável. Antes da meia-noite de quarta-feira, 4 de outubro, os oficiais da Polícia Real Canadense, que também presenciaram o evento, vasculharam a água em barcos até às três da manhã com a ajuda de vários pescadores locais, inclusive Norm Smith. Ao meio-dia de sexta-feira, 6 de outubro, mergulhadores da Marinha Canadense de Halifax chegaram e vasculharam a área durante todo o fim de semana. Eventualmente, sete mergulhadores foram despachados da unidade de Halifax e levados a Shaggar Harbor. Eles trabalharam duro durante todo o fim de semana. Na manhã de segunda-feira, a busca foi dada como concluída. E no relatório aparecia apenas a palavra OVNI, circulada e grifada. De acordo com relatórios do governo, o objeto viajara do sul para o norte ao longo do litoral da Nova Escócia. A certa altura, ele parou e ficou planando. Então, por volta das 23 horas e 20 minutos, o objeto mergulhou na água sob um ângulo de 45 graus a 270 metros da costa. Bem atrás de mim foi onde vimos as luzes na ilha Bomb Portage, bem atrás de mim. Quando os oficiais da polícia canadense chegaram à costa pela velha estrada número 3, o OVNI ainda estava se movendo sobre a superfície da água. Inclusive, ele parecia deixar um rastro de espuma amarela e densa. Na semana seguinte a do ocorrido, a história se torna ainda mais misteriosa e o caso acaba na primeira página dos jornais canadenses. Tal como Ledger e Stiles contam em seu livro, no dia seguinte àquele em que o incidente foi oficialmente classificado como um evento OVNI. Uma segunda nave mergulhou no mar da Nova Escócia e foi se encontrar com a primeira. Então a nave veio descendo em uma velocidade impressionante. Veio através do norte de New Brunswick, passou direto pela Baía de Fendi até o sul de Nova Escócia e mergulhou no mar aqui. As autoridades já sabiam que o objeto tinha se movido sob a água e estacionado no fundo, ficando lá por uma semana. E depois disso, o OVNI começou a se mover na direção do Golfo de Maine com a guarida de uma segunda nave que ajudava a consertá-lo. E as duas saíram da água e voaram por sobre o Golfo. O que é interessante é que há um segundo relato de observação, também em Shag Harbor, sobre dois grupos de luzes, um amarelo e outro laranja, saindo da água e voando para longe. O mistério sobre o evento de 4 de outubro de 1967 continua a instigar debates e pesquisas. Há uma grande quantidade de documentos que interpretam o incidente como a queda de um OVNI. Um dos parágrafos afirma que uma investigação preliminar foi conduzida e que nela foi descoberto que o objeto não era resultado de incêndio ou o afundamento de uma aeronave ou de qualquer outro veículo conhecido. Uma época, 30 e tantos anos atrás, eu não sabia se aquilo era um OVNI ou outra coisa. Mas ninguém nunca conseguirá me fazer acreditar que não havia nada lá, porque havia sim. A seguir, assista a filmagem inédita de um possível OVNI emergindo das águas da Laguna Cartagena, em Porto Rico. E eles vinham em direção à Laguna Cartagena. E logo após, um cientista da Universidade da Califórnia revela que a velocidade supersônica dos OVNI no fundo do mar não só é possível, como muito provável. Talvez a região com o maior histórico de atividade OVNI seja a área ao redor de Porto Rico. Assim como o misterioso Triângulo das Bermudas, a ilha tem sido foco de debate OVNI há décadas. Em Porto Rico, há muitas ocorrências OVNI, e elas são similares às dos outros casos. Porto Rico é considerado, dentro de todas as Américas, como o lugar onde há o maior número de aparições de OVNI. Membros do Projeto Argus, grupo de ufologia porto-riquenho, concordaram em guiar um tour por algumas das áreas mais famosas pela atividade OVNI. A Laguna Cartagena é uma lagoa que fica isolada no sudeste da ilha e está ligada à maior parte da atividade OVNI do país. Há anos eu conduzo investigações em Laguna Cartagena, onde também há muito mistério sobre os OVNIs. Desde 1930, tem havido centenas de ocorrências em Laguna Cartagena, com muitos OVNIs entrando e saindo da área. 8 de outubro de 2002. Às 21 horas aproximadamente, o policial e membro do Projeto Argus, Carlos Torres, viu um osne vermelho e brilhante saindo das águas da Laguna Cartagena em uma velocidade incrível. Logo depois, o objeto parou e ficou planando acima da superfície da água. Testemunhei um objeto planando sob a Laguna Cartagena. Os militares se envolveram no caso porque eles também o viram. A nave voou até o Monte Índio, fez a volta, retornou e ficou planando sobre a laguna. Depois de planar por muitos minutos sobre a área, o objeto mergulhou de volta às águas da lagoa. Outro membro do Argus, Luzé Piquinones, acredita que conseguiu filmar o mesmo objeto em 2004. Fiz uma filmagem em 20 de novembro de 2004 na área de Laguna Cartagena. Eis o vídeo inédito que foi feito neste lago e que é uma possível evidência de um osne. A nave brilhante foi vista ao sair da água e planou por quase um minuto antes de voar para longe. Nos anos 90, houve várias tentativas de desacreditar as atividades osne, apesar de haver centenas de testemunhas oculares das luzes que entravam e saíam da água. Elas têm sido vistas por todo o país. Os locais mais mencionados são a Laguna Cartagena e a Rota 303. A região de Larras, por onde passa a Rota 303, tem sido outra fonte de observações de osnes e ovnis. Em 1997, no Monte Índio, pode ter ocorrido a queda de uma nave. Ela deixou a zona de impacto toda chamuscada e muitas perguntas sem resposta. Em 5 de maio de 1997, um óvni caiu ali e queimou quase tudo no topo da montanha. Havia agentes federais naquela noite e eles abriram algo. Seria um óvni? Depois do incidente de 97, os oficiais locais do governo começaram a levar mais a sério as aparições de óvnis e osnes. Como resultado direto disso, o prefeito de Larras, Porto Rico, renomeou a estrada que atravessa a região de Rota Óvni 303. Mas, por enquanto, outras ocorrências ósnias ao redor da ilha pressionam os experts. Nos montes que ladeiam Larras, um misterioso aeróstato do governo, um radar suspenso por balão, é lançado frequentemente a mais de 6 quilômetros de altitude, teoricamente para monitorar o clima e o tráfego aéreo. Entretanto, os pesquisadores acreditam que a função real do radar seja outra. Há um documento do governo na legislação que afirma que uma investigação secreta e não pública foi conduzida a respeito das ocorrências ósnias. E lá está escrito que os objetos não são perigosos para a humanidade. A grande quantidade de ocorrências ósnias ao redor da pequena ilha levou muitos a cogitar que as águas profundas do Triângulo das Bermudas, logo depois da costa, escondam mais do que ósnis. Experts e pesquisadores do mundo todo acreditam que lá existe uma importante base extraterrestre. Suspeita-se que haja uma base entre Lapagueira e uma área próxima a Cabo Vermelho. A região tem águas muito profundas e cavernosas e vai até a Laguna Cartagena. Pensa-se que os ósnis ficam entrando e saindo da água para que possam acessar áreas diferentes dentro das próprias bases subaquáticas. Poderiam todos estes eventos ser fruto do misticismo local ou talvez da lendária influência do Triângulo das Bermudas? Na cultura porto-riquenha, apesar de a maioria das pessoas comentar sobre chupa-cabra e Triângulo das Bermudas, elas não acreditam em nada disso. Ou será que haveria algo mais? É fato, os ósnis de Porto Rico são reais. Há centenas de relatos e de testemunhas. É tudo verdade. Eu acho que o fenômeno OVNI é real. Aqui em Porto Rico tem havido centenas de casos. Isto é uma realidade. A seguir, uma possível evidência fotográfica de um osne saindo das águas do Golfo Breeze, na Flórida. Acredita-se que os objetos submarinos não identificados sejam capazes de se mover através de nossos oceanos de um modo que desafia todos os princípios da física moderna. Os experts ficam impressionados com a habilidade que as naves têm de navegar sob grandes profundidades, de atravessar o gelo e de cingrar os mares em velocidades supersônicas. Essas naves podem viajar debaixo d'água porque são impermeáveis, assim como são imunes aos raios gama, aos raios cósmicos e a qualquer outra coisa que possa atrapalhar sua jornada através dos diversos meios. De acordo com todas as informações, estamos lidando com uma tecnologia muito avançada. As naves contornam os navios e sem mais nem menos mergulham na água. Não existem barreiras para elas. Passam facilmente de um lado ao outro. Em 1969, quando conduziam seus exercícios cotidianos de quebra de gelo perto da Antártida, marinheiros americanos a bordo do USS Calcaterra viram um objeto não identificado submerso que apresentava algumas habilidades impressionantes. Ivan Sanderson comenta na revista Argosin sobre um evento no Ártico em que um objeto simplesmente abriu seu próprio caminho através do gelo e decolou. Um objeto com pelo menos 30 metros de comprimento semelhante a um submarino emerge do oceano totalmente congelado em uma velocidade incrível. Mas este caso, contudo, é apenas um de muitos incidentes similares reportados pelas marinhas ao redor do planeta. Sei de um caso que ocorreu próximo a Leningrado no inverno de 76. Um OVNI quebrou o gelo, manobrou embaixo da água e rompeu o gelo novamente para sair. Eles derretem o gelo. Se fosse um meteoro, ele quebraria o gelo em pedaços e o espalharia por todo lado. Já o OVNI cava um buraco limpo. As testemunhas dos OSNIs também revelam que quando as naves emergem, liberam muita água. Eddie Walters, morador do Golfo Breeze, em 7 de julho de 1988, tirou esta fotografia inédita do que parece ser um OSNIs sobre um jato d'água em forma de tornado. Ele estava olhando rumo ao Golfo Breeze, a mais de 2 quilômetros, quando viu que a água sob o objeto começou a borbulhar. Eddie podia vê-lo se mover e, de repente, uma coluna d'água subiu até o casco da nave. A foto que Eddie tirou mostra exatamente isso. Esse tipo de caso levou alguns experts a considerar que os OSNIs utilizem água como fonte de combustível. Há quem pense que a água é essencial para o processo de fusão. Há muitos casos em que os OSNIs planam sobre reservatórios de água, pequenos e grandes. Realmente, tudo indica que eles utilizem água para ajudar sua nave de alguma maneira. Pode ser que eles usem água como combustível. Quando falam sobre objetos que planam sobre a água e que aparentam sucá-la, realmente parece que precisam de um bom gole para seguir em frente. Há teorias científicas modernas a respeito de como os OSNIs teriam desenvolvido a capacidade de se locomover através da água com tanta eficiência. Pesquisadores cogitam tudo, desde sistemas de propulsão maciça a jato até bolhas de atrito que envolveriam os objetos. Os motores deles não são parecidos com os que conhecemos. Eles seriam geradores de força magnética e criariam um envelope protetor ao redor da nave que repeliria o magnetismo natural da Terra. Isso lhes permitiria acelerar, desacelerar, subir, descer e viajar dentro da água, por exemplo. Retirando energia de fluidos, fluidos condutores de eletricidade, a nave consegue controlar a resistência, o fluxo, a velocidade, a sustentação. Ela pode resolver todos os problemas de locomoção e de alta velocidade dentro da água. Um sistema aerodinâmico magnético funciona de forma similar a do submarino eletromagnético que foi testado com sucesso. Um submarino eletromagnético foi realmente construído e testado pela Universidade da Califórnia em Santa Bárbara nos anos 60. Ele utilizava a capacidade natural da água salgada em conduzir eletricidade. O primeiro bom resultado de um sistema de propulsão eletromagnética foi obtido em 1966, quando este submarino especial foi apresentado. Este veículo aquático se locomove exclusivamente sob forças eletromagnéticas. Ele não tem nenhuma parte móvel. O princípio por trás disso é que a água do mar é um fluido eletricamente condutor. Se você vai contra a água do mar, segundo as leis de Newton, ela te empurra de volta e assim você se move. Será possível que os OSNIs usem essa capacidade natural dos nossos oceanos para atingir velocidade supersônica? A água é um grande condutor magnético. Na verdade, se eles usarem um processo chamado de diamagnetismo, que é uma força repelente fraca, a água pode potencializar esta força. E isso explicaria como as naves conseguem se locomover tão bem na água. Um pesquisador sugere que os OSNIs podem se mover rapidamente em meio aquático e evitar um dano maior usando os mesmos princípios de uma lâmpada comum. O OSNIs corresponderia ao filamento e o campo seria o vulgo, com a função de proteger o OSNIs. Este impediria a entrada da água, que na verdade nunca chegaria a tocar o OSNIs. É possível conseguir isso criando-se uma bolha com alto poder de cativação ao redor do objeto todo. Assim, o OSN viajaria dentro de uma bolha de vapor d'água. Marco Pritsevac é professor de engenharia mecânica da Universidade da Califórnia, em Riverside. Ele montou um experimento para o History Channel, demonstrando a física por trás da possível velocidade supersônica em meio aquático. Basicamente, a única coisa com a qual se pode brincar é a forma do veículo e ela deve obedecer às formas padrão de um submarino. Para demonstrar como diversos formatos podem produzir as condições para a locomoção subaquática supersônica, Pritsevac e sua equipe criam uma corrente submarina e colocam corante verde e lasers potentes ao redor de diferentes objetos submersos. Então, se se tratar de um corpo aerodinâmico, vemos que o líquido flui impassível ao redor dele. Este objeto aerodinâmico vermelho demonstra a forma perfeita para uma embarcação submarina veloz. Por outro lado, o cubo cria máxima resistência pelo objeto todo. Um bom formato para um veículo subaquático com alto poder de cativação seria similar ao de uma cápsula de retorno da Soyuz ou de outras missões espaciais. As leis da física terrestre mudam drasticamente sob a água. Levar um veículo submarino a uma velocidade supersônica demanda uma quantidade de energia maior do que a que se pode produzir atualmente. Um veículo com um metro e meio de diâmetro que viaje na velocidade do som no ar precisará de um motor com 15 mil cavalos de potência. Para que o mesmo veículo atinja a velocidade do som debaixo d'água, vai precisar de um motor com um milhão de cavalos de potência. Mesmo sendo cientificamente possível que os OSNIs atravessem os oceanos em velocidades supersônicas, como teria sido desenvolvida a tecnologia necessária para atingir este feito? Os inúmeros mistérios que envolvem essas naves podem nunca ser totalmente desvendados, e é exatamente isso que estimula o estresse e a maior discussão entre os pesquisadores. Acho que é mais fácil para nós levar o homem à lua ou até criar uma base lunar do que levar o homem ao fundo do oceano. Se eles são hostis e vieram para conquistar a Terra, já o fizeram há milhões de anos. Podemos ser fruto da criação deles. A Terra pode ter sido conquistada. Nós trabalhamos para eles e eles vivem aqui. Todo o planeta pode ser deles. A Terra pode ter sido conquistada.